Pensas que és mais que perfeito, mas na verdade tens um medo enorme à derrota. Ou bem, eu jamais perderia contra ti. Seria impossível! Então, vamos tirar isso a limpo! Squirtle! Feche a Armandar! Etaque de brasas! Escalhaste! Mais uma vez a ranha dela! Lagagem! Porquê que nenhum ataque resulta? É só isso que tens? Bolhas! Apanhámo-lo! Mordidela! Oh não! Charmander, volta! Que mau! Não sabia que se podia ser tão fraco! Ou então sou muito forte! Solta-me mais!